Bienvenue chez Saint-Emilion. Bem-vindos ao Saint-Emilion. Eu sou Liane Weber, gerente comercial da Cega da Incorporadora e venho apresentar a vocês em primeira mão o nosso tão esperado lançamento, o Residencial Saint-Emilion. Em localização privilegiada, bem no coração de Canela, o Saint-Emilion chega para elevar o nível dos empreendimentos centrais da cidade. Com arquitetura clássica, foi inspirado nos belíssimos chateaus franceses, com um toque contemporâneo e todo o pacote tecnológico da Cega da Incorporadora. A escolha do nome chancela o luxo do seu projeto. Saint-Emilion é um pequeno vilarejo medieval localizado a 40 quilômetros de Bordeaux, sendo um dos destinos enoturísticos mais celebrados do mundo. É lá que são produzidos alguns dos rótulos mais famosos da França. Em 1999, a cidade foi classificada como Patrimônio Mundial da Unesco pela riqueza do seu patrimônio e a originalidade do seu vinhedo. Assim como a Serra Gaúcha, Saint-Emilion é o destino ideal para os amantes da boa gastronomia e vinhos. Com um projeto arquitetônico assinado por Rafael Zanatta, o Saint-Emilion terá 1.983 metros quadrados de área construída e um terreno de 800 metros quadrados. O empreendimento contará com 17 exclusivas unidades de 1 e 2 dormitórios, sendo até duas suítes, variando de 52 a 91 metros quadrados privativos. Entre os diferenciais do empreendimento está o seu charmoso salão de festas na cobertura do prédio e o grande investimento em tecnologia que a CHD segue fazendo para oferecer aos seus clientes a praticidade e a segurança de um prédio inteligente, seguindo o modelo do seu antecessor, o Paul Harris Residence, primeiro prédio inteligente de Canela e região, sucesso de vendas na cidade. O pacote tecnológico do Saint-Emilion inclui garagens com sistema de acesso SmartGate, com abertura automática através de leitura de placa e fechamento ultra rápido em cerca de meio segundo, portaria eletrônica com reconhecimento facial, vídeo porteiro coletivo digital, apartamentos com fechaduras eletrônicas Wi-Fi, abertura por chave, biometria ou senha. Completa infraestrutura de automação que inclui esperas para automação de iluminação, climatização, equipamentos de áudio e vídeo através de comando de voz ou comando remoto e com serviço de configuração incluso. Persianas dos dormitórios automatizadas com comando de voz e remoto através do aplicativo Alexa. Já pensou em acordar de manhã com um simples comando de voz ter as persianas do quarto se abrindo? Um luxo, não é mesmo? Estamos agregando também neste projeto, como diferencial adicional, a infraestrutura de espera de carregador de carro elétrico em cada box de garagem com leitura individual. Um passo à frente na tendência dos carros elétricos. E para fechar este pacote incrível, a CHD vai presentear os compradores do Santo Emelion com o Meco Show e o Meco Dot para fazer a gestão de toda a automação em suas unidades, tanto por comando de voz quando estiverem nos ambientes, quanto por comando remoto de qualquer lugar com internet através do aplicativo Alexa. Ah, e para aqueles que desejam locar o seu apartamento por temporada, além da excelente localização do Santo Emelion, saibam que as vantagens de adquirir um apartamento e um prédio inteligente são ainda maiores. Faça toda a gestão do seu imóvel de onde você estiver. Com os acessos eletrônicos, todo o processo de check-in pode ser feito à distância, sem a necessidade de entrega física das chaves e com todo o controle de acesso e segurança garantidos. Além disso, com o nosso pacote incrível de automação, será possível ter o controle dos equipamentos eletrônicos na palma de sua mão, através do aplicativo Alexa. Que tal poder desligar à distância com o toque no celular, os equipamentos que os hóspedes muitas vezes saem e deixam ligados, como luzes e ar-condicionado? Uma bela economia de energia, não é mesmo? Além de todos esses materiais diferenciais, teremos também aberturas em PVC preto fosco, externo e interno, com vidros duplos, propiciando melhor conforto termoacústico. Medidores individuais de água, energia e gás. Áreas comuns com iluminação LED e sensores de presença. Elevador para oito pessoas, garagem com piso em pintura epóxi, sistema de vigilância por câmeras de segurança Color VU, que fornecem imagens coloridas 24 horas por dia. Entregaremos também gerador de energia para garantir a iluminação, não somente das áreas comuns, mas também do elevador em caso de queda de luz. E como sempre, oferecemos uma excelente forma de pagamento, através de financiamento direto conosco e apenas 15% de entrada. Imperdível! Empreendimento disponível nas melhores imobiliárias da região. Consulte o corretor de imóveis de sua preferência e saiba mais sobre valores e condições de pagamento. Não perca a oportunidade de investir neste incrível lançamento da Serra Gaúcha. Localização, tecnologia, excelente padrão construtivo e toda a credibilidade CHD incorporadora. Residencial Santo Emelion. Redescubra o clássico no coração de Canela. Foram n量 do grupo 2. Corso Nova Educa 1. Corso Nova Educa 2. Corso Nova Educai, A CIDADE NO BRASIL